Bem-vindos ao Tear Explica, dessa vez com um nome talvez não mais tão provisório, porque já é o segundo que eu coloco no começo. Vamos falando agora do cenário que a gente vai jogar no Tear dos Mundos nessa quinta-feira, dia 12 de novembro, a gente vai começar agora, e é Interface Zero, um cenário de cyberpunk, que está sendo lançado no Brasil pela editora Pensamento Coletivo, que nos deu um suporte para fazer esse material que a gente está produzindo para vocês agora, e eles estão trazendo através de financiamento coletivo pelo Catarse, que vocês podem contribuir se quiserem, se depois que verem esse vídeo, nosso jogo acharem interessante, vão lá, porque é bem legal. Neste vídeo o meu objetivo é falar do cenário de Interface Zero, o que tem de legal, o que tem de diferente, por que jogar Interface Zero, e não outras coisas. Então, vamos lá. Primeiro, Interface Zero é cyberpunk, que é um cenário, é um tipo, um gênero de jogo que está meio abandonado no Brasil, desde a, deixa eu pensar, segunda edição de Shadowrun, que saiu nos anos 2000, no final dos anos 90, anos 2000 aqui no Brasil, eu não consigo me lembrar de algum outro grande ou importante lançamento de cyberpunk aqui. Até porque, mesmo lá fora, o Shadowrun continua firme e forte, a quinta edição recente aí está tendo um grande sucesso, mas outros sistemas que dão um bom suporte para cyberpunk estão escassos hoje em dia. E Interface Zero vem com uma proposta de, enfim, ser um sistema, um cenário para cyberpunk, que ele usa o sistema do Savage Worlds nessa encarnação. Também estão em produções lá na gringa, uma versão para Pathfinder e uma versão para Fate, que começou agora o financiamento coletivo lá na fora também. E é um cenário muito interessante, ele abraça alguns conceitos que o Shadowrun trouxe com a quarta edição, especialmente essa coisa do cyberpunk wireless, mas talvez esteja colocando as coisas de um ritmo que se você não conhece o cyberpunk, você nem sabe do que eu estou falando direito. Então, cyberpunk é um gênero no qual nós temos um futuro distópico, porém próximo da nossa realidade. O mundo não acabou nem nada disso, mas o capitalismo é levado às últimas consequências, as corporações são tão poderosas quanto, em muitos casos, superiores aos governos nacionais, a grande maioria da população vive em vidas miseráveis e sem esperança de saírem dessa situação. A tecnologia avança muito, mas ela não necessariamente traz uma melhoria de vida para as pessoas. A internet é uma realidade virtual e uma realidade aumentada extremamente complexa, e você tem avanços inacreditáveis na medicina com a capacidade de reconstituir membros, partes do corpo, o corpo inteiro, se necessário. Mas isso é restrito a uma elite muito pequena e a maioria, a grande maioria da população vive muito, muito mal, quase como escravos entrando e saindo de seus trabalhos todos os dias, com a esperança de ter o que pôr na mesa de suas famílias e consumir, seja lá o que for a nova onda de consumo que as grandes corporações resolverem colocar. Então, ele tem essa crítica à sociedade e tudo mais. Além disso, ele tem os... Eu vou chamar de... Eu vou usar o termo do Interface Zero, que são os freelancers. São pessoas um tanto fora dessa estrutura de corporações e... Pessoas que são oprimidas. São pessoas altamente capazes. Mercenários, em grande parte. Hackers. Samurais urbanos e... Home-ins, como eles chamam no Interface Zero. Pessoas altamente treinadas e capacitadas em determinadas áreas que fazem serviços que mais ninguém pode fazer. Que as corporações não podem ser vinculadas a esse trabalho. Espionagem industrial, assassinato, roubos... Por aí vai. Não é um cenário muito heróico ou de muitas... A moral é uma coisa muito maleável no universo de cyberpunk. E é isso que a gente vai jogar aqui no Interface Zero. As principais diferenças do Interface Zero para outros cenários cyberpunks é que ele abraça o conceito de wireless completamente. Quando o cyberpunk surgiu na década de 80, ele era uma visão do futuro dos anos 80. E como tal, ele tinha características que não havia como serem previstas naquela época. Então, não se conhecia o conceito de wireless Wi-Fi. As pessoas ficavam presas a... Se quisessem entrar na internet, tinham que ligar cabos na sua cabeça. Esse tipo de coisa. Implantes cibernéticos existiam, mas eram extremamente pouco refinados. E mecânicos, né? Aquela coisa, sei lá, braço de metal do extremador do futuro. E esse é o conceito do futuro dos anos 80. Quando alguns jogos cyberpunks são mais modernos, como o Interface Zero fazem essa aproximação, eles fazem o futuro de hoje em dia. Então, o wireless é extremamente importante. O gadget são extremamente importantes. Na Interface Zero, todo mundo tem um modem implantado na cabeça, chamado de TAP. É o Tendral Access Processor. E através desse TAP, as pessoas fazem tudo. Elas trabalham, elas ganham seu dinheiro, elas saem de casa, as portas se abrem porque você tem um TAP. Você paga suas contas, chama seus táxis, vê propaganda, vê seus programas de TV favoritos. Faz tudo através dessa realidade aumentada que o TAP proporciona. Você pode, se quiser, fazer uma imersão completa na internet, por assim dizer. Ficar em casa e sair com um avatar, que você pode customizar do jeito que você quiser, andando pela rua. E as pessoas vão ter dificuldades de saber, dependendo de como for seu avatar, se você é uma pessoa real ou não. Porque todo mundo tá vivendo o tempo todo um conceito de realidade aumentada extremamente potente. E isso é uma das principais características do cenário. Isso permite uma série de coisas interessantes na jogabilidade do sistema também. Mas esse é um diferencial. O wireless é completamente abraçado. Outro diferencial legal do Interface Zero é que, em geral, nos universos cyberpunk, as grandes corporações tomaram o local dos governos, em grande parte. Aqui, elas são extremamente poderosas, mas ainda existem governos nacionais fortes e organizados. Inclusive, um deles é Nova Brasília. É uma teocracia que surgiu no Brasil. Militarizada. Enfim, é muito interessante o conceito para quem é brasileiro aqui. Outras coisas interessantes. O Interface Zero tem uma série de raças que os jogadores vão poder escolher. humanos, humanos melhorados geneticamente, androides, ciborgues. Ele trata um pouco dessa questão de uma vida artificial é vida? Ela tem os mesmos direitos que um ser humano? Um ser humano que é criado como um replicante em Blade Runner para trabalhar e cumprir uma função, ele tem os mesmos direitos que um ser humano completo? Esse tipo de discussão existe. Um dos maiores antagonistas do cenário, por exemplo, é o Charon, uma inteligência artificial que se libertou e alcançou a sua singularidade e é um inimigo muito importante. É dito que quando ela se libertou, ela causou com que os firewalls das taps que as pessoas usam fossem obliterados e, na verdade, um filtro foi desligado e as pessoas foram atacadas por spams e propagandas e vírus sem filtros. Isso deixou esteirinha massa, centenas de milhares de pessoas loucas em brigas e riots por aí. Então é um conceito muito interessante de se trabalhar também. Essa questão de se a vida humana é mais ou menos do que uma vida artificial, esse tipo de discussão. É bem legal o Interface Zero. Traz isso para os jogadores também. Além disso, o Interface Zero, a gente já falou, ele usa o sistema do Savage Worlds, então ele tem um fio bem clássico de cyberpunk, de listras de equipamentos, implantes hibernéticos, implantes biológicos. É bem variado e bem interessante. Eu gosto muito da maneira como o TEP é apresentado, porque isso abre possibilidades quase infinitas do que você pode imaginar que seria possível dentro desse cenário de ultra-realidade. Para quem leu O Jogador Número 1, me lembra muito algumas coisas que acontecem naquele livro, entre outras referências que estão por aí. Mas eu acho que deu para dar uma pincelada sobre o Interface Zero. Vale dizer que haverá, não existe ainda um review dele no Escudo do Mestre, também podcast que eu participo junto com o Vitor, que vai ser um dos jogadores desta mesa. E a gente vai falar mais detalhadamente do cenário por lá. Se você ficou curioso também, vem jogar o nosso... Vem assistir... Vem assistir o nosso stream em que a gente vai jogar o Interface Zero e o cenário vai ser bem explorado por lá também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Passar uma pincelada rápida aí por cima, sem cansar muito vocês. Os principais conceitos do cenário. Espero que vocês resolvam assistir. Se quiserem, se gostarem, apoiarem a campanha de financiamento coletivo para que a gente finalmente volte a ter um bom sistema de cyberpunk, um bom cenário, uma boa forma de se jogar cyberpunk no Brasil. É um dos gêneros de RPG que eu acho mais interessantes junto com a fantasia medieval. Eu acho muito legal o cyberpunk. Então, se vocês gostarem, se vocês tiverem curiosidade, deem esse apoio. E é isso aí. Fico por aqui hoje. Abraço para vocês. E aí